Olá caralho no canal, eu sou Tom Hitz, galera, estamos aqui com mais um vídeo, hoje a gente está fazendo um react lá do canal VG Beats e tarde Uchiha, Naruto entre Landerlidade e Traição, VG Beats, VG Beats Vou mostrar aqui a telinha para vocês já, e vamos lá Eu caio da noite, mais uma missão, frieza por fora, tô no coração, é só uma missão, é só uma missão, vai começar Na sombra sutil, precisou a vítima, não sentiu, aquele que julgava um gentil Ataque sorrateiro, ninguém sequer ouviu, ninguém prefiou, um passo à frente de todos os charigans do meu clã De sangue sujaria minha espada, minha honra sujarei com a minha escolha Na minha balança a plataforma mais pesada, é a morte dos Uchiha's pra salvar vidas na folha Viu da espada sua, 1, 2, 3, 4, já perdi as contas, se não fosse assim mais uma guerra me esperava O clã só aguardava mais uma pequena afronta, uma consciência pronta, aceito ser assassino do clã Sobre a lua eu farei execução, de pessoas que me cumprimentaram nesta manhã A noite o que vejo é seus corpos sem vida estirados no chão Disso nunca serei perdoado, aceito viver como renegado, carregar sozinho esse fardo Desde que meu ato abominável seja o motivo da paz Ainda que eu esteja devastado, não permitirei que eu corra um golpe de estado Mesmo ignorando como fica meu estado, sendo obrigado a ter que tirar a vida dos meus pais De tudo serei capaz o meu tempo, extinguirei todos hoje e amanhã Não haverá jarigão sem chegar, somente o meu zancra de tanto chorar Posso matar meu próprio povo, teu sangue nas minhas mãos Posso viver como um maldito, assumindo uma eterna dor Aceito ser um escolhido pra essa missão Mas com uma condição, meu irmão deve ficar vivo Assumirei o outro dia, um não que nem Cama, leão da folha, ciente do risco que me traz circunstância Sempre foi assim por conta da minha habilidade Responsabilidade, eu já carrego desde a infância Te protejo à distância, pra ter ódio no seu coração Ganância na minha morte te conduz Um dia sei que vai ter os olhos como eu E quando acontecer no meu não haverá mais um, só me gasto, pois eu Matei sua família, filho de você, sim Solitário, sou culpado pela sua dor Viva como um miserável, fuja sempre Nunca pensi que por você já senti amor É o caminho para te deixar mais forte Desde sempre pensei em tudo por você Enquanto cresce sua ganância pela minha morte Como ela espera o que sua dor pare de crescer Não caia na ilusão, não Eu vou tentar te matar, meu irmão Não sabe o quanto enfrentá-lo, me dói Não me supere se vir, que seja um herói Vou mentir, manipular, vou fingir, atacar e dizer Seus olhos, se eu vou roubar Cara, que qualidade do VG, né cara Meu Deus do céu O VG só melhora cara, cada vez mais, só evolui cada vez mais Essa parte tipo, melodia, não sei se é ele que tá fazendo, mas a voz é muito parecida Eu tenho com certeza que é ele, mas caramba cara, que coisa nova nele assim Ele tem o, tanto o ritmo rápido, entendeu, quando ele quer Ele tem o rap, que é esse, tipo a entrada ali E tem esse, essa coisa suave agora nova, entendeu Caramba, muito bom cara, meu Deus Tá muito bom A ilusão tá perfeita A lindinha ainda tá muito boa Vermelha, amarela, muito boa mesmo Branca também, muito boa mesmo Sim, vou ter mais poder Essa luta vai te treinar Você só não pode saber Que tudo que eu já fiz foi por você Não tenho o direito de te aconselhar Fiz tudo do meu jeito e te ignorei Já não importa qual rumor vai tomar Só quero que saiba Eu sempre te amei É, não é fácil Cara, no começo ali do anime assim É, do Naruto né Que eu já vi várias vezes, revi já várias vezes É, muito triste esse, tipo, até você entender Por que ele fez isso né E o Sasuke né Vai atrás dele até o Até matar o próprio irmão, entendeu E no fim ali Quando ele se vê de novo, entendeu É muito foda também Ah, tá muito bem feita Esse olho chorando aqui né E vou dar até uma olhada na descrição Porque eu tô curioso Tô curioso Tô curioso É, compreensão É, compreensão, mixagem, masterização, VG bits Instrumental, ele não contou quem fez instrumental Beleza É, animo em mangá Naruto Shippoji 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 É isso galera, se você gostou desse vídeo O link é o original, tá aqui embaixo Deixe seu like aí Se inscreva no canal, tem vídeo todo dia Parante, manau Valeu, falou e é nóis